Conexão Marília, oferecimento Unimed, este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se! Olá, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4. E claro, com o microfone fica muito melhor, você vai poder me ouvir e a gente já começa aqui. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E conosco também a distribuidora de águas Zelar. Ligue a Zelar 3454-3330. Esse é o telefone da Zelar, distribuidora de águas, onde você encontra água, Itapoágua, Sofiazinho, enfim, as melhores marcas à sua disposição. O programa Conexão chega para falar sobre vida extraordinária. Será que você pode ter uma vida extraordinária? Você sabe o que é uma vida extraordinária? A gente vai falar sobre isso hoje no programa Conexão. Tenho honra de receber aqui a psicóloga Edilene Nassar, que é psicóloga especialista em inteligência emocional. Espero ter acertado seu sobrenome, Edilene. Muito boa noite. Tudo bem? Prazer ter aqui. Sim, muito prazer estar aqui de novo. Sim, sempre acerta aí o meu nome. É um prazer estar aqui. É extraordinário estar aqui. Olha. E aí a gente já vai definir o que é extraordinário, pensando assim, né? Vida extraordinária. Será que você tem uma vida extraordinária? Será que eu tenho? Você tem uma vida extraordinária? Vamos definir isso um pouquinho, porque está sendo muito falado por aí, né? Muito buscado isso e às vezes a gente não lida bem com isso, né? A gente acaba exagerando ou faltando ou se sentindo, assim, impossibilitado de ter essa vida extraordinária. É, aliás, como é que a gente pode definir uma vida extraordinária? E até eu já faço uma co-pergunta. Isso pode variar? O que é extraordinário pra mim ser diferente do extraordinário pra você? Como é que é isso? Ó, extraordinário. Vamos pelo conceito da palavra? Sim, claro. Pela origem da palavra? Extraordinário. É algo extra. É algo além do ordinário. Da ordem. Além da ordem. Então, quando a gente fala de extraordinário, é algo além do habitual. É algo que não é o normal. Não é fácil, não é simples assim ser extraordinário. Simples é você viver o seu dia a dia na sua mesmice, na sua rotina, no seu cotidiano. Tem até aquela música do Chico Buarque, do cotidiano. Todo dia ela faz tudo, sempre igual. Isso, acorde às seis horas da manhã. Isso. Muito boa a música. Sorriu, sorriso pontual. Aliás, bela música. Depois escuta essa música aí. Ela não é uma música falando do extraordinário. Ela é uma música falando do cotidiano. Do cotidiano. E a nossa vida é esse cotidiano, né? E algo que é extraordinário é além desse cotidiano, né? Nessa música está falando de uma mulher, né? Que vive um cotidiano, que ela faz sempre a mesma coisa. E até parece ser uma boa mulher, né? Que faz tudo e cuida do marido e vive ali. Mas o cotidiano, quando a gente repete mais de três vezes, já vira... Já não é mais extraordinário. Já vira um padrão. Já vira uma rotina, né? Então, você será que é um homem extraordinário? Você vai além do habitual? Ou você, quando você chega ali naquele topo, você... Não, consegui. Sou extraordinário. Quando você chega no seu extraordinário, você paralisa ali, né? E fica satisfeito com isso, né? Então, essa busca, pelo mais, tem sido excessivamente até acontecendo no nosso meio, né? E isso, de certa forma, eu vejo assim, que o extraordinário, quando se fala... E, aliás, as pessoas têm falado muito nisso, né? Porque relaciona o extraordinário ao sucesso, né? Associa-se também o extraordinário a estar em destaque. Quer dizer, e isso, pelo menos, deve cativar a maioria das pessoas, né? Você estar em destaque, isso é natural nosso, né? Raras são as pessoas que não almejam isso. E também nós temos essa questão aí, até mesmo do sucesso financeiro, em especial, me parece que o financeiro está muito alinhado com isso. Tem realmente essa relação? Então, são dois extremos, né, Marcos? São dois extremos. Aquele excesso, né, de querer o poder, querer o dinheiro, querer mulheres, querer, enfim, mais e mais e mais e mais. O mundo está muito insatisfeito, né? Então, eles estão praticamente compulsivos pelo poder e pelo mais. E aí, que pega, né? Daí, esse brilho do mais, essa luz que existe no mais, né? No extraordinário, acaba brilhando demais essa luz e, atrás dessa luz do extraordinário, fica a sombra. Porque você não consegue deixar tudo extraordinário. Atrás de uma pessoa mega extraordinária, você pode olhar atrás dela que não está tão bem aí. Tem que sucata lá atrás, Marcos. Pode procurar que você vê sucata. Ou é a família, ou é o casamento, ou são os filhos deixados. Ou você está muito ali, encantado, extraordinário, né, deixando extraordinário o seu casamento e a sua profissão já não pega mais, né? Alguma coisa fica porque o extraordinário é luz, é excesso, né? Então, fica desequilibrado. É a hora de você equilibrar. O extraordinário é bom. O extraordinário, ele convém. Só que deve ser na medida certa, né? No equilíbrio mesmo. É isso que eu ia falar. Talvez esse conceito, né, de extraordinário, é claro que ao pé da letra é aquilo que você falou, é acima da média, é acima da ordem, enfim. Mas, de repente, ser extraordinário é ter sucesso em tudo, né? Seria, tipo, ter sucesso na sua profissão, mas no seu relacionamento, na sua família também. E a gente costuma ver exatamente o contrário, né? Geralmente, o indivíduo que acaba sendo extraordinário na sua profissão, por exemplo, raras e as exceções, tem aí uma vida familiar perfeita, extraordinária também, né? A gente não conhece os bastidores do extraordinário, né? Mas, é até lógico, existe isso. É a realidade. Pode olhar, se você está muito extraordinário em algum aspecto, pode olhar para trás da sua vida. Tem alguém ficando para trás, tem alguém no escuro, né? Você está nessa luz, o que será que está na sombra na sua vida? Então, o extraordinário tem vários aspectos mesmo, como o Marcos falou, né? Mas isso faz bem para a gente? Faz bem você correr atrás do extraordinário, você tentar ser extraordinário? Sim, sim. Nós devemos buscar mais. Mais de nós, mais do que temos, mais. Devemos essa busca. Quem não tem essa busca vai morrendo, vai diminuindo. A gente tem que buscar esse mais, sim, né? E quando a gente busca, a gente encontra. Só que, às vezes, o que limita, né? A gente pode falar mais para frente um pouquinho, o que limita a pessoa de buscar esse mais aí, às vezes, ela própria tem essa limitação de não acreditar que ela possa. Até se não, acho que esse mais aí é até pecado. Eu não posso. O outro é melhor do que eu. Tem esses lances aqui que impedem. Aliás, você tocou nesse ponto pecado, né? Como é que a luz da Bíblia, como é que o extraordinário é tratado? Você acredita que tem extraordinário na Bíblia? Na palavra tem extraordinário também, né? Sabe aquele texto que fala assim, que em Cristo somos mais que vencedores? Mais que vencedores é extraordinário. Não basta ser vencedor. Eu tenho que ser mais, né? E esse mais aí está em Cristo, né? Em Cristo a gente consegue ser mais. É o extraordinário. Então, não basta, né? Você ficar ali, ah, eu sou cristão, eu vou numa igreja. Se você ficar nessa linha, vai ficar nessa linha, e não abala aí, uma coisa, a inclinação é quase certa. Então, a gente tem que sempre buscar mais. Buscar mais a presença de Deus, buscar mais profissionalmente, mais tudo, né? Deus está em tudo, se for pensar. Então, o mais está sim, e a gente deve buscar o mais. Porque Deus nos fez mais. Só que a nossa crença é de que a gente não é tanto assim. A gente não acredita tanto na gente. Então, a gente fica vendo a vida passar, a vida dos outros passarem. Ai, fulano deu certo, né? Olha o carrão dela, né? Olha a vida dela, é o emprego, é o marido, né? Ou a mulher dele, é o emprego. Então, a gente começa a ver a vida dos outros passarem. E eles são extraordinários, eu não consigo. Tudo dá errado comigo. Então, isso são crenças que limitam, né? E que a vida acaba acontecendo para quem acredita. E como é que se começa um processo como esse, né? Como é que eu posso começar a pensar em ser extraordinário? Qual seria, vamos dizer assim, o primeiro passo para eu buscar algo extraordinário na minha vida? Mas espera aí, você vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Edilene Nassar vai falar com a gente aqui mais, sobre este assunto, muito interessante, que é vida extraordinária. Você que está vendo aí pelo Facebook também, pode mandar aí a sua pergunta para a gente. Se tiver alguma dúvida, é só escrever aí. E a gente vai, daqui a pouquinho, voltar para falar mais sobre esse assunto. Porque agora, eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Olá, Marques. Tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mal-hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mal-hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente, quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mal-hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios, gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? Não. A falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza. As pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em uso do fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que para a gente acabam sendo só três, né? O de fora, o de dentro, o de cima. e aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está, então, na higienização, né, doutor? Isso, é o segredo de tudo. E nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo tudo os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a OralSim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já. Tchau. 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 Tchau.